Música Olá pessoal tudo bem? Sou o Rivaldo Ribas, canal Dicas de Pescas Estou aqui para mostrar para vocês agora o chicote caipira Eu já mostrei um chicote para vocês aí Caipira ou caissara A pessoa conhece como chicote caissar É um chicote meio... Não é tão difícil de fazer Mas conforme a pessoa pegar a prática Fica até legalzinho e melhorzinho de trabalhar Então é o seguinte Você separa aí um metro e meio mais ou menos de linha A gente vai fazer com um chicote... Vamos fazer com duas pernadas, ok? Aí você dá mais ou menos um palmo Um pouquinho a mais, tá? Separa mais ou menos a metade do tamanho Da pernada que você quer, tá? Vamos separar aqui um tanto aqui Aí você dobra ela em dois, tá? Essa é a metade do tamanho que eu quero, tá? Vou fazer um nó H Que eu já ensinei da outra vez Mas vou fazer novamente aqui para vocês, tá? Dá uma pernadinha Segura Ajusta Tá vendo? Na mão mesmo Dá uma volta por baixo Coloca por dentro Do olhar o do nó E esse é o nó H Tá? Olha lá Forma um Hzinho Tá bom? Aí você ajusta o tamanho que você preferir Lubrifica Né? E aperta Tá? Aí você dá uma apertadinha a mais Certo? E aí por que eu falei que era metade do tamanho que eu fui? Porque nós vamos cortar ele aqui, ó Certo? Só que eu vou deixar ele aqui por enquanto Vou montar o segundo Então eu vou dar um tanto bom Do tamanho que eu quero Tá? Aí eu vou segurar Vou puxar mais um tanto Lembrando que esse eu vou fazer de dois Se você quiser fazer de três também dá, tá gente? Tá? Olha o tamanho que eu quero Certo? Vou ajustar aqui De novo Aqui Dou uma volta Seguro na minha mão Puxo Ajusto Tá? Vou dar a volta por baixo E vou introduzir dentro do olhar o do Da argola que eu fiz Pego do outro lado Lubrifico E Ajusto e puxo Certo? Pronto Tá do tamanho que eu quero O chicote O que eu faço agora? Como eu falei que é do tamanho que eu quero Simplesmente aqui perto do nó Que eu fiz Da argola Eu deixo Eu corto Uma das extremidades Tá? Qualquer uma Corta Não precisa cortar a gente Deixa um tantinho bom Tá? Olha lá Aí a preenada vai ficar fininha Mas vai ficar do tamanho que eu queria A mesma coisa Eu vou fazer na outra Tá? Escolho um Qualquer uma Não tem problema Deixa um tanto bom Que ela pode correr Na puxada Ó Cortei Tá do tamanho que eu quero Certo? Aí eu escolho o anzol Né? Vou colocar esse chinu Sempre gente Assim ó Da fisga Pra cá Já coloco o anzol no lugar Vendo Vendo aqui Dou minhas quatro voltas Já expliquei Em outros vídeos Esse nó Tá? Pode usar esse Pode usar enforcado Vou colocar o de quatro voltas Que é exemplo mesmo Segura Lubrifica E puxa Pronto O anzol já tá Corto o excesso Não muito rente Pronto Vou na outra pernada Que tá aqui Faço a mesma coisa Ó Sempre assim Quatro voltas Não esqueça Quatro voltas Tá? Pra não escapar Coloca no olhar Segura Lubrifica E puxa Corta-se 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 o excesso Tá? E agora Vamos pras pontas As pontas O que que você faz? É... Esse como é o O caipira Mas você pode fazer Aquele mesmo jeito Que eu ensinei Da outra vez Tá? Você pega aqui Faz uma laçada Certo? Aqui assim Tanto bom Dá um giro Faz igual O nó Faz um nó H Tá? Tá? Volta E Coloca dentro Do olhão E puxa Lubrifica-se E puxa Sempre tô lembrando Aperta-se Tá? Aí você escolhe Se você vai colocar Com o snap Com o girador Ou você vai deixar Direto no anzol Deixa eu mostrar Direto na chumbada Que eu não mostrei Da outra vez Fica nesse aqui Como exemplo Você vai pegar aqui Esse aqui Pode ser de oliva Também Mas esse aqui É o certo Esse aqui tem um pitãozinho Aqui É mais fácil Introduzir Coloca ele aqui dentro Lembrando que assim Você vai ter que Desmanchar o nó direto Pra poder trocar Se acaso A maré mudar Começa a correr demais Tá? Então você pega Introduz aqui dentro Como se fosse Fazendo outro Você abre ele aqui E coloca Não há dificuldade Nenhuma de fazer isso Tá? Mas com o girador É melhor que com o arremesso Pode Eu No caso Eu acho Mais seguro Colocar com o snap E com o girador Porque Começa a roçar demais Depois a linha Perde a força Aí você tem que Estar sempre lendo a linha Bom Esse é um lado Tá? Aí aqui Uma pernada Já está pronta Com o meu anzol Tá? Você pode fazer Vários na pescaria Que aí você só fica Trocando a isca Tá? Mais uma pernada E no último lado Aqui Eu vou colocar O girador Tá? Que aí você pega Com o seu engate rápido Aí na Na sua Caixa Na sua Na sua vara E Só colocar e trocar Você faz a laçada Junta-se aqui Faz uma Uma voltinha Ajusta-se Segura Né? Ajusta aqui Pra poder passar No meio Pega Ele aqui Introduz no Olhal Pega do outro lado Tá? Lubrifica E aperta Pronto Tá feito Tá? Aí o que você faz Aqui Você pega O girador Aí você pega O girador Né? Pega o giradorzinho Tá laçada Pronta Tá? Passa aqui Pelo meio Passa pelo meio Do olho Do girador Passa Pelo Por ele Né? E Só puxar Tá feito Tá aí Tá? Então temos É Aí você pega E corta aqui o excesso Não muito perto Tá vendo? Deixa uns 3 milímetros 2, 3 milímetros Se correr Não escapa Girador Aqui O nozinho E aí fica Com uma linha Bem fina Essa aqui é uma 0,25 Tá gente? Fica bem Visível na água Né? Aqueles peixes Bem manhosos mesmo Põe a isca Põe o azol Tô com o azolzinho Tô com a preenada aqui De mais ou menos Uns 15 centímetros Tá? E uma outra De uns 12 10 centímetros Abaixo Bem abaixo dela Aí ela não pega Tá? Aí Fica bem legal É que não dá pra mostrar Legalzinho pra vocês Mas ó Perfeito Bem invisível praticamente Quase vocês não conseguem ver aí Pro peixe Isso aqui é matador Aqui Continuação É um chicote É um chicotinho de 2 Tá? Perfeito aí Ok? Fica mais essa dica Pra vocês O chicote Caissara Pra 2 anzóis Que vocês podem usar Pra 3 Se vocês quiserem Tá? Então Não se esqueçam De se inscrever No canal Dá um joinha Aqui pra gente Pra ajudar o canal Na divulgação Comentem gente Comentário de vocês É muito importante Pra gente Tá? Compartilhem Na sua rede social Ok? Um abraço Tchau tchau E boas pescarias E boas pescarias